E eu nem fiz a introdução, tamo junto galera, canal clandestino channel, olha que dia bonito que tá hoje Que lindo, maravilha Diretamente de Londres, tamo aqui nos preparando, vamos pra Alemanha Berlim, conhecer Berlim, primeira vez Aproveitar a pegada que nós estamos de blogueiro, blogueiro culinário Não, blogueiro da gastronomia Vamos lá conhecer Berlim, tem um evento de frutas E eu fui convidado pela minha chefe Eu tenho uma chefe agora Então vamos lá Eu não vou a trabalho não, vou só pra andar à torre E... Aproveitar a ocasião que eu sempre tive vontade de conhecer Berlim Sou apaixonado pela história da segunda guerra Então qual o melhor lugar pra ir? Berlim Berlim Vai conhecer a cidade ver o muro O famoso muro de Berlim O famoso muro de Berlim O famoso muro de Berlim Música Chegamos em Berlim Vamos ver o preço do bilhete aqui Já que eu já comprei um já, mas é só para filmar a mesa R$4,40 R$5,40 Está aqui Agora nós temos que ir lá para baixo Eu acho que não sei nunca vim aqui então Bem-vindo Esse trem aqui Bom, achamos a tia, a tia falou que é esse daí Berlim Berlim Charlotten... Charlottenburg Charlottenburg E ó Vamos entrar nesse aqui Desci na estação errada e saí numa quebrada aqui Que ninguém velho Tem um monumentozinho aí Acho que eu tenho que andar um pedacinho a pé Para ir pegar a outra Cruzando essa praça aqui, não sei aonde Tem uns prédio tudo em volta do Do negócio Sai para ouvir direito As outras estação tudo bonitinha Arramadinho Olha o bagulho louco Doideira né Acho que a estação está lá do outro lado da rua Quebra a dona velho É Eu tenho aqui Gleisdre Que está essa daqui 1, 2, 3 Deixa eu ver a outra Não É mais clara ali Acho que é essa né Que doideira Tem ninguém na rua velho Mural doidão aí no prédio E o... E o hotel é esse aí O hotel é esse O hotel é esse O hotel é esse O hotel é essa O hotel é esse A CIDADE NO BRASIL